Olá pessoal, boa tarde! Hoje eu tô aqui pra fazer esse vídeo pra vocês sobre violetas, ó, que é um vídeo que o pessoal pede bastante, porque eu sempre mostro as minhas violetas aqui, né, no canal, e o pessoal acha elas grandes, assim, com as folhas grandes, bem cuidadas, aí o pessoal sempre pergunta pra mim como que eu cuido, o que que eu uso pra adubar, qual adubo, e pedem sempre pra eu fazer um vídeo falando sobre as violetas, apesar que eu tenho um vídeo aqui no canal, mas foi bem no comecinho do canal, então hoje eu resolvi fazer esse vídeo que eu vou replantar algumas mudinhas de violetas, ó, tá vendo? Essas daqui que estão com bastante mudinha, e resolvi fazer o vídeo pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar essa violeta aqui, ó, que lindinha, que tá abrindo as flores, ó, aqui sempre tem alguma flor, gente, sempre as violetas dão flor bastante vezes por ano, assim, ó, sempre tem violetas aqui em casa, ó, floridas lá atrás ou aqui, aí o pessoal sempre pede pra fazer vídeos sobre violetas, então eu resolvi fazer hoje, tá, gente? Essa aqui é a mais nova que tá se abrindo, e eu vou fazer esse vídeo, aqui, ó, eu vou pegar todas aquelas mudinhas e vou plantar nessa caixinha aqui, ó, essa caixinha é uma caixinha de muda de plantas que o meu marido trouxe algumas plantas pra mim lá da Cea Gésper, aqui de São Paulo, e eu sempre guardo essas caixinhas, ó, reaproveito no jogo fora, tem duas, ó, tem essa e tem essa, essa é a que eu vou replantar as violetas, e essa eu guardo pra misturar a terra, ó, aqui eu tô preparando a terra, já vou mostrar pra vocês, e eu vou usar essa caixinha preta e vou colocar dentro desse caixotezinho aqui de madeira, tá? Aí vou colocar aqui assim, ó, tá bom? E aqui eu fiz bastante furinhos, ó, pra drenar a água quando a gente for molhar a violeta, tá? Não vou colocar elas no sistema de autoirrigação, até porque aqui não teria como, né, porque eu quero colocar, é, é, todas essas mudinhas aqui, ó, quero colocar nessa caixinha, então vou deixar a rega da forma que a gente faz mesmo, tá? Jogando água pelo cantinho do vaso assim, tá bom? E aqui eu tô preparando a terra, gente, ó, aqui tem areia, tem humus de minhoca, tem esterco curtido, tem terra vegetal, tem algumas britas no meio, algumas pedrinhas pra ajudar bem na drenagem, ó, esse é o esterco que eu uso, ó, esterco de curral, paguei R$2,60 nesse pacotinho de, acho que é um quilo, perto de casa eu acho bem baratinho, ah, dois quilos, ó, tá vendo? Paguei R$2,60 e coloquei também humus de minhoca, ó, paguei R$2,55 nesse pacotinho de um quilo e meio, tá bom? Aí aqui eu tô misturando tudo, ó, aqui por cima é o esterco, ó, tá vendo? Aqui por baixo é humus de minhoca pretinha, aqui bem por cima é o esterco, e aqui eu tenho terra vegetal, tenho pedrinhas, como eu falei pra vocês, e eu tô preparando a terra, tá, ó, aqui eu tô preparando, ó, tô colocando, aí eu vou vendo, vou colocando terra, vou colocando areia e vou vendo quando fica bom, tá, ó, é uma mistura bem airada, ó, com bastante areia, tá vendo, gente? É sempre uma parte de areia pra duas de terra vegetal, pra uma parte de humus de minhoca e uma parte de cerco, tá bom, gente? Aí vocês podem fazer a olho também, ó, vai colocando, vai vendo, aí quando vocês acharem que tá bom também, já pode plantar, tá, ó? Aí aqui eu vou continuar dando uma mexidinha, aí aqui eu vou tirar essas mudinhas, aí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, tá, que não tem como filmar tudo e ir mostrando e filmando, porque eu tô filmando com o celular, né, e só uma mão pra plantar não dá. Aí eu vou tirando as mudinhas, vou plantando e vou mostrando pra vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Ó, gente, aqui eu coloquei um pouquinho de brita no fundo da caixinha, ó, pra ajudar na drenagem, tá vendo, ó? Aí agora eu vou colocar essa terra, que é a mistura que eu fiz, que tem, que eu falei pra vocês, tem humus, tem esterco, tem areia e terra vegetal, tá bom? Aí eu vou colocar na caixinha, ó, já tirei as violetas do vaso, ó, não repara na unha da pessoa, que eu tô mexendo com terra, ó, aí eu tirei, ó o tanto de mudinha que deu, gente, ó, tirei a violeta do vaso e pra repartir as mudinhas é só ir puxando devagarzinho assim, ó, com delicadeza e separando as mudinhas, tá, ó, devagarzinho pra não machucar, ó, elas estavam juntas assim, ó, aí é só puxar devagarzinho que elas separam, tá bom, ó? Aí aqui deu todas essas mudinhas, essa aqui ainda dá pra dividir, eu vou dividir mais uma vez, ó, tá vendo? Aí deu esse tanto de mudinha e essas daqui, ó, já são aquelas mudinhas que eu fiz com a folhinha, nem precisa separar, é só plantar, tá bom? Aí eu vou colocar a terra aqui na caixinha agora, aí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês plantando, tá bom? Gente, aqui eu já coloquei a terra na caixinha, aí já plantei quase todas as mudinhas, tá, ó, as que eu dividi, as que tava no vazinho, aquelas que tava nesse vazinho aqui também, ó. E aqui eu deixei uma pra plantar pra vocês verem, tá, se eu conseguir plantar com apenas uma mão, ó, eu dividi ela aqui, tá vendo, ó? Aí é só fazer o buraquinho na areia, na terra preparada, ó, aqui eu vou plantar, mas vai ficar bom, senão depois eu arrumo, tá? Com a mão só não dá, ó, não precisa apertar demais, porque eu vou molhar aqui daqui a pouco, tá bom, ó? Coloca assim, ó, vai ajeitando, aí lembrando que depois eu vou adubar com a torta de mamona, tá? Eu retiro um pouquinho da terra aqui, assim, ó, aí coloco a torta de mamona, cubro de volta e dou umas borrifadas, tá? Tem muita gente que pergunta qual adubo que eu uso, então, gente, aqui todas as minhas plantas eu uso a torta de mamona, tá? Todas, pras orquídeas, pras violetas, eita gata, e tudo eu uso torta de mamona, não uso outro tipo de adubo, tá? Ó, aqui ficou plantadinha, não ficou muito bom porque eu tô plantando apenas com a mão, tá? Ó, aí agora aqui por cima eu vou jogar um pouquinho daquelas pedrinhas brancas, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui, pra manter a umidade também, pras folhinhas não ficarem em contato com a terra úmida pra não apodrecer, tá? Ó, essas pedrinhas brancas aqui que eu coloco na suplenta, ó, eu vou pegar ali e vou jogar aqui por cima da terra, tá? Pras folhinhas não ficarem em contato com a areia, com a areia úmida, tá? Eu vou lá pegar a gente aqui, ó, já finalizando, eu coloquei as pedrinhas, ó, só pras folhinhas não ficarem em contato com a terra molhada pra não apodrecer, e também porque dá um charmezinho, né? Eu achei que ficou uma gracinha, aí coloquei aquele bichinho ali pra fazer uma gracinha, coloquei essa arvorezinha aqui no canto dos enfeitinhos, e é isso, gente, ó, lembrando que a mistura da terra tem areia, terra vegetal, humus de minhoca e esterco de curral, tá? Lembrando sempre que é uma medida de areia, não importa o que vocês vão usar pra medir, é uma medida de areia, duas de terra vegetal, ou três, uma de esterco e uma de humus de minhoca, tá bom, ó? Aí vocês plantam assim, ó, se vocês tiverem uma violeta grande, grande assim, um pouquinho grande, dividam a planta, ó, pra ter bastante violeta, tá vendo? Eu coloquei as mudinhas, ó, aí dividi uma planta que tava grande, ó, o tanto que ficou, tá vendo? Aí lembrando que o substrato da violeta tem que ser um substrato bem airado, porque ela não gosta de, ela não gosta de ficar com as raízes secas, mas também não gosta de ficar com as raízes encharcadas, tá? Senão apodrece, tem que ser uma terra pra ficar assim úmida, tá bom? E espero que vocês tenham gostado desse arranjinho que eu fiz aqui, ó, da caixinha de violetas, aqui uma caixinha de sementeira e aqui embaixo um caixotezinho, lembrando que eu furei bem essa caixa embaixo pra fazer a drenagem, aí coloquei uma camada de brita, também tinha uns pedacinhos de carvão, alguns, é aquela sobrinha, sempre quando eu faço replante da orquídea que sobra casca de pinos, carvão, até pedacinhos de isoportinho, hein, brita? Eu fiz uma camada no fundo, coloquei o substrato da violeta e plantei as mudinhas, aí joguei essas pedrinhas brancas em cima, ó, pra manter a umidade da terra, pras violetas não ficarem em contato com a terra molhada pra não apodrecer as folhinhas, e também pra dar um charmezinho, que eu achei que ficou bem bonitinho, agora imagina isso aqui quando tiver florido, né, quando tiver igual essa daqui assim, ó, ou tiver igual essa, aí vai ficar uma mistura de cores, porque são violetas diferentes, né, coloridas, e eu gostei muito, lembrando que essas pedrinhas aqui, ó, é aquelas pedrinhas de aquário, que o pessoal fala, e lembrando que tem que lavar antes, viu, gente, que isso aqui vem, solta um pó, um pó branco assim, e você tem que lavar, passar por umas três ou quatro águas, tá, que sai toda aquela água branca e fica só a pedrinha, ó, não pode usar direto sem lavar, tá bom, tem que tirar toda aquela poeira branca que vem nela, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do meu cantinho, minha caixinha de violeta, esse é um vídeo que o pessoal já tem pedido há bastante tempo, é, pedindo pra plantar, como que planta violeta, dividindo a planta, tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado, ó, quem gostou, deixa aquele joinha pra ajudar o canal a crescer, tá bom, gente? É muito importante esse joinha, tá acabando o vídeo aqui, corre lá, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá na rede, Instagram, canal, Karina Moura, Orquídea, tudo junto, o Snapchat é cam.karinamoura, e o e-mail aqui do canal é o karinamsouza1979, arroba gmail.com, tá? E quem não é inscrito, se quiser, inscreva-se no canal, e do lado da palavrinha inscrito tem um sininho, clica lá, ativa as notificações pra quando eu postar o vídeo aqui tá chegando pra vocês a notificação, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, a caixinha de violeta, espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, ó. Ficou bem bonitinho, né? Tchau, beijo! Tchau, beijo!